Você sabia que xarope não trata tosse? Se você já teve uma tosse mais persistente, provavelmente você acabou recorrendo a algum xarope para aliviar os seus sintomas. Mas você sabia que o xarope não é capaz de tratar a tosse em si? Meu nome é Milene, eu sou médica otorrinolaringologista e nesse vídeo nós vamos explorar a verdade por trás dessas afirmações. E entender por que os xaropes são apenas uma solução temporária, mas não definitiva para a tosse. A primeira coisa a ser entendida é que a tosse é um sintoma. A tosse não é uma doença em si. Ela pode ser causada por uma variedade de fatores como infecções respiratórias, alergias, a irritantes também do ambiente ou até mesmo um refluxo. E para tratar efetivamente a tosse, é necessário identificar a causa por trás disso. A tosse é um mecanismo, uma forma de defesa que o nosso organismo tem para que não entre em substâncias ruins e nocivas nos nossos pulmões. A tosse é um sintoma bem inespecífico. E o que quer dizer isso? Ela não é específica de uma doença. Por exemplo, tem tosse por problema do pulmão, do coração, do estômago, do nariz. E uma das principais causas dessa tosse é o gotejamento de uma secreção vinda lá de trás do nariz. Quando aquela sensação de secreção descendo assim pela garganta, quando a gente deita, principalmente piora muito essa tosse, será que se a gente usar um xarope vai resolver isso? Muito provavelmente não, né? Por quê? A causa é a secreção vinda lá de trás do nariz. Então, idealmente, a gente tem que realizar a limpeza desse nariz com soro fisiológico. E muitas vezes, alguns outros tipos de medicação. Outra coisa, outra causa também é a asma. Um dos sintomas muito comuns em pessoas com crise de asma é a tosse. E muitas vezes é o único sintoma da asma. E normalmente é aquela tosse seca, podendo ser acompanhada, às vezes, de um cansaço. Uma tosse que muitas vezes é induzida por algum exercício físico, ou uma baixa umidade do ar, ou um tempo muito frio, que de madrugada, às vezes, a pessoa acorda tossindo. Outras causas, quadros infecciosos respiratórios, de rinite, sinusite, também podem dar uma tosse mais persistente. Outra causa também é o refluxo farínbularinho. Ele também pode causar tosse. Todos nós, todos, temos refluxo, que é chamado refluxo fisiológico, durante todo o dia. Mas algumas pessoas, elas podem ter um refluxo que é mais exagerado, refluxo mais recorrente, que é aquele retorno do conteúdo do estômago para a região do esôfago, de forma mais exagerada e frequente. E está muito relacionado à questão da alimentação ruim, hábitos de vida, como alimentos mais gordurosos, aumento do consumo de bebidas alcoólicas, aumento do consumo de café, enfim, várias substâncias que podem interferir no aumento desse refluxo. E nesses casos, esse líquido, ele pode irritar as terminações nervosas aqui das vias aéreas, gerando aquela tosse mais seca. E os pacientes, eles reclamam muito de uma sensação de um bolo ali parado na garganta e um pigarro constante. Então, olha só, por exemplo, se a causa da tosse de uma pessoa é o refluxo, você acha que tomar um xarope vai resolver o problema? Entende? Não vai. Então, realmente, a gente tem que ir atrás da causa. Então, e os xaropes? Eles entram onde aí? Bom, a palavra xarope, ela significa nada mais do que uma solução líquida adocicada. Os xaropes para tosse, eles podem ser usados, sim, de maneira correta, eles podem auxiliar um pouco ali no alívio dos sintomas da tosse, mas eles nunca irão tratar efetivamente a tosse. E se usados de maneira incorreta, eles podem até piorar a tosse. Então, assim, de maneira geral, a gente tem alguns tipos de xarope. Então, por exemplo, os xaropes expectorantes. Alguns xaropes podem ajudar a soltar mais aquele muco e deixar o muco mais fluido, principalmente nos casos em que tem muita secreção. Mas lembrando aqui também que a hidratação com água, suco, também auxilia e muito na fluidificação dessa secreção. A gente tem também os xaropes chamados antitossígenos, que são feitos principalmente para aquelas tosses mais secas e irritativas. Eles funcionam bloqueando o nosso reflexo de tosse e aí vão proporcionar um alívio temporário. Agora, muito, muito, muito importante. Combater a tosse com esses xaropes antitossígenos a ponto de suprimir o nosso reflexo de tosse pode trazer mais malefício do que benefício. Então, cuidado com o uso à torta direito dos chamados antitossígenos, que muitas vezes não ajudam em nada e podem até atrapalhar num diagnóstico de uma provável doença. Tá ok? Então, dito isso, acho que deu para entender bem que em vez de depender apenas de xarope e em quadro de uma tosse, você já ir procurando um desesperado para tomar um xaropinho e pedir indicação de alguém, é necessário adotar uma abordagem mais abrangente para tratar a causa da tosse. Isso envolve identificar essa causa, se é uma infecção, uma alergia ou por conta de um irritante presente no ambiente, como a fumaça, poluição. Além disso, adotar medidas mesmo de hidratação adequada, umidificação do ambiente, um repouso, lavar bem o nariz, pode ajudar demais a aliviar essa tosse. Se você estiver lidando com uma tosse persistente, é sempre, sempre recomendável procurar uma orientação médica para um diagnóstico adequado e um plano de tratamento mais adequado possível. E lembre-se de que quando a gente está falando de tosse, é comum a tosse ser o último sintoma a melhorar, por exemplo, nos quadros de resfriado. Mas passou de quatro semanas de tosse, liga o piscoalerta e a gente precisa procurar a causa dessa tosse, muitas vezes fazer alguns exames. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Considerem se inscrever aqui no canal Otorrino em Casa. É um canal muito rico em informação. Coloque aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, indicação de algum tema para a gente fazer mais vídeos. E até a próxima!